13 milhões de empregos já foram preservados durante a pandemia com acordos para suspensão de contratos de trabalho ou redução de jornada. E o governo decidiu prorrogar os prazos desses acordos. Além disso, será possível recontratar funcionários num prazo menor que 90 dias. Desde o início de março, a creche está fechada e os professores em casa. Para evitar demitir os funcionários, os donos aderiram ao benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Todos os nossos funcionários, em torno de mais de 30 funcionários, aderiram ao acordo de suspensão do contrato de trabalho. E com isso, nós estamos podendo manter a nossa empresa de pé, porque se realmente não fosse a medida provisória e essa ajuda do governo, não teríamos condições de prosseguir no nosso trabalho e teríamos que fechar as portas. E o complemento no salário dos trabalhadores vem do governo federal, que paga o equivalente aos valores de um seguro desemprego. Nós temos a garantia de que nosso emprego vai ser mantido. Então, de certa forma, é um benefício para a população, para a população que trabalha com carteira assinada. O decreto publicado nesta terça-feira prorroga por mais um mês a redução de salários e da carga horária e por mais dois meses a suspensão dos contratos de trabalho. Essa suspensão pode ser intercalada desde que não ultrapasse o prazo de 120 dias. O decreto também estende o auxílio emergencial de R$ 600,00 por mais um mês para empregados com contrato intermitente, firmado até 1º de abril. Até agora, 13 milhões de empregos já foram preservados com o bem. Outra portaria editada pelo governo também permite a recontratação de empregado demitido sem justa causa em período menor que 90 dias. A lei atual vetava essa possibilidade por considerar que pode haver fraudes na recontratação de pessoas dentro de três meses. A medida vale apenas enquanto durar o estado de calamidade pública, que termina em dezembro deste ano.